A grande tensão no mercado, bolsa, dólar, euro, tudo em ebulição, o dólar para subir, as bolsas para cair, porque se fala na economia americana, virou a pauta a economia americana a ponto da bolsa lá de Tóquio fechar no menor nível em muito tempo. Bom, Ronald, sexta-feira a gente falou disso aqui, né? Sim. Dos sinais que o Banco Central dos Estados Unidos estava dando ao dizer que em breve deve começar a redução da taxa de juros. Só que agora já há uma pressão até para uma decisão extraordinária, ou seja, fora das reuniões regulares, porque os números de sexta-feira, e nós dizíamos inclusive aqui, da contradição do comunicado do Banco Central do Brasil, porque o Banco Central do Brasil passou meses dizendo que as decisões do Banco Central dos Estados Unidos apontavam para a necessidade de se preservar os juros altos no Brasil. E quando o Banco Central dos Estados Unidos diz, olha, precisamos enfrentar o risco de recessão, então começaremos um ciclo de redução da taxa de juros, e eles dizem que agora esse é o sinal perigoso, de que haja lá o que eles chamaram de flexibilização. Não é flexibilização, é enfrentar o risco de uma recessão. E como a gente está falando da economia, onde você tem o consumo de bens industriais numa escala que nenhum outro país tem, e é o maior importador de produtos industriais do Brasil, imagine o baque que isso tem para a indústria brasileira, exportadora. O baque que isso tem para preços de commodities, porque é um mercado consumidor, dois terços do maior PIB do mundo, que é o PIB dos Estados Unidos, dois terços constituídos de consumo. Então é uma sociedade de consumo. O consumo é a mola, é o motor da economia americana. E o que o Banco Central de lá está dizendo, disse na semana passada, é há risco de uma redução drástica de consumo. E aí vem os números da sexta-feira, confirmando isso, uma redução no mercado de trabalho não agrícola, no mercado industrial, de serviços, de comércio, que mostra um número muito abaixo do esperado, de vagas abertas, e começa a pressão em pedidos de seguro-desemprego. E mais, isso indica que, havendo redução da taxa de juros lá, obviamente haverá menos demanda por dólar, porque as pessoas não irão mais ter a atração de comprar títulos americanos, porque os juros estão altos. Onde você tem uma rentabilidade muito menor que a brasileira, que a mexicana, que a turca, mas essa rentabilidade se associa à segurança. Então é claro que haverá menos demanda por dólar. E é interessante como o dólar se desvalorizou em relação a outras moedas, mas não em relação ao real. O que indica que há uma outra causa da desvalorização do real em relação ao dólar. É um ataque frontal à moeda brasileira, que está acontecendo há meses, e com participação do Banco Central e das declarações do seu presidente, Roberto Campos Neto. O dólar, nesse momento, em alta de 0,32, já foi uma alta maior, e agora está na casa de 5,72. O dólar, nesse momento, cotado a 5,72. O euro, cotado a 6,27. 6,27, com alta de 0,7%. A Bovespa vai caindo 0,66, com 124.980 pontos. Essas as informações deste exato minuto do mercado financeiro. A Bolsa do Japão teve o pior movimento em 37 anos.